Quais os sintomas de imunidade baixa? O que é imunidade? A imunidade pode ficar alta demais? Como é que a gente pode melhorar a imunidade? O que é que piora a imunidade? Tudo isso nesse vídeo você vai entender, tá bom? Bom, um bom dia pra vocês. Esse vídeo foi um pedido de uma seguidora nossa, a Patrícia Frias. Não sei se ela é alguma coisa do Mário Frias, mas enfim, piada besta. Mas ela perguntou, doutor Daiane, quais os sintomas de imunidade baixa? Meus amigos, eu trabalho há vários anos com medicina, com saúde natural. E nesse vídeo eu vou trazer informações pra vocês sobre como identificar que a sua imunidade tá baixa e como é que a gente pode melhorar. Até porque não existe um exame. Ah, eu quero pedir o exame da imunidade. Tá aqui, ó. Deu que minha imunidade tá 20%? Não, não existe. É uma junção de vários aspectos, vários sintomas e inclusive exames também, tá certo? Mas uma das coisas que já mostra que você tá com imunidade baixa é você não tá inscrito nesse canal. Então ajuda a gente a chegar nos 7 milhões. Desce aqui nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e manda esse vídeo pra todas as pessoas. Agora, pelo que eu tenho percebido, tá começando uma praga de chikungunha. Então, meu amigo, é covid, é chikungunha, é dengue, é o diabo. Então, você tem que tá com imunidade boa. Vai esperar a vacina pra chikungunha agora também? Então você tem que realmente cuidar de você. Porque bicho vai vir todo dia. Bom, o que é imunidade? Vamos começar falando disso. Imunidade é a nossa capacidade, a capacidade do nosso organismo de se defender de algum agente agressor. Que pode ser um vírus, uma bactéria, que pode ser um tumor, que pode ser um fungo. Então isso envolve uma rede de células, de órgãos, tecidos e mecanismos focados nesse objetivo. Então, o que você come, reflete na sua imunidade. Não pense que você vai se vacinar. Eu vejo as pessoas, ah, hashtag vacina. Beleza, beleza. Aí você vai ver o supermercado da pessoa, o carrinho cheio de refrigerante, de bolo, de pizza. Então, o que você come reflete na sua imunidade. Então, a tua alimentação pode ajudar numa recuperação mais rápida de uma doença ou atrapalhar. Uma alimentação equilibrada, ela é responsável por até 70% da sua imunidade. Lembrando que a gente nasce com algumas proteções, né? Como a nossa pele, que tem uma camada de gordura que evita a infecção. O nosso estômago, que tem ácido para matar os micro-organismos, principalmente de quem come porcaria de madrugada na rua. O sistema respiratório, cheio de muco para expulsar coisas que a gente tem. Isso é a nossa imunidade inata. Ela nasceu com a gente. Aí a gente tem a imunidade, a outra que é adaptativa. Que acontece quando alguma coisa dá errado, alguma coisa errada entra na gente. E o nosso próprio corpo produz coisas para destruir esses invasores. A vacina, por exemplo, é isso. Você coloca uma coisa estranha no seu corpo, né? Para produzir anticorpos. Para que da próxima vez que essa coisa estranha vier, A gente já está ali com os soldados mais preparados para que eles respondam a essa invasão. Agora, o que é que derruba o nosso sistema imunológico? Primeiro, existem alterações genéticas. Segundo, estresse. Se você passa o dia todo, todos os dias da semana, se preparando para lutar. Às vezes uma luta que não vai acontecer. Você fica usando nutrientes para isso. E aí não tem mais nutrientes para melhorar a imunidade. Depressão, baixa imunidade. O envelhecimento em si, a pessoa mais velha normalmente tem uma imunidade mais fraca. Reage mais lentamente. Por que também? O idoso, né? Nem só o idoso não. Depois dos 40 anos, a gente começa a não produzir mais tanto ácido no estômago. Quando você não produz mais tanto ácido, você não digere mais nem absorve tão bem os nutrientes e tudo fica pior. Por isso que a água com limão ajuda a melhorar a acidez do estômago e ajuda na imunidade. Tá claro isso também? Agora, lembrando que o sistema imunológico tem que ser modulado. Ele nem pode ser alto demais, reagindo a tudo. E nem pode ser fraquinho demais. Mas, Daiane, você falou que nesse vídeo vai falar sobre os sintomas de quem tem imunidade baixa. Então, anota aí. Primeiro, você pega gripe com facilidade, né? Toda gripe que vem, você pega. E o pior, quando pega, fica de cama. Sabe aquela pessoa que vive gripando, resfriado, imunidade baixa? Infecções de repetição. Como o que, Daiane? Infecçãozinha furúnculo, espinha demais, espinha com pus, abscesso, furúnculo no suvaco, na virilha. Vai fazer uma depilação, infecção, na barba, candidíase de repetição. Sabe aquelas mulheres que vivem com corrimento vaginal branco? Cansaço. Uma pessoa que vive cansada, sem energia, não tem energia pra nada. Queda de cabelo. Não estou falando aqui da calvície, né? Da calvície do homem, né? Então, não estou falando dessa. Estou falando da calvície, principalmente aquela feminina, que você vê aquele cabelo ralo por cima. Como eu falei pra vocês, amidalite de repetição. Sabe aquela pessoa, eu já passei por isso. Todo mês, tem que tomar um antibiótico, porque as amígdalas estão inflamadas, está escarrando pus. Eres e pela de repetição. Daí é o que é eres e pela. É um vermelhão na perna. Geralmente dá febre, às vezes até cala frio. As pessoas chamam de entrosada, vermelha, zipele. Chamam de tudo, né? Dificuldade de cicatrizar feridas. Você se arranhou ali, se furou e o negocinho fica ali, ó. Quinze dias. Unhas quebradiz. Que não crescem. Daí, mas o que é que tem a ver? Tem. Geralmente as unhas ficam assim, não crescem. E as mulheres ficam colocando unha postiça, mas não pensam na causa base. Geralmente é deficiência de zinco. Não tem como ter imunidade boa com zinco baixo. Não. Crescimento de fungo e micose nas unhas. E exame de sangue, mostrando os leucócitos baixos. A gente tem um exame, não. Um vídeo aqui falando sobre leucopenia. Procura aquele costo baixo do que fazer. Agora, tudo bem. Você já viu aqui, se identificou agora o que fazer para melhorar a imunidade. Primeiro, uma alimentação natural. Uma alimentação colorida. Vocês já sabem disso. Colorida, rica em frutas e verduras, carnes, peixes, frangos e ovos. Comida de verdade. A comida que a sua bisavó comia. Que a sua avó já come porcaria. Infelizmente. A minha avó come porcaria. Imagina a de vocês. Muita gente aqui é mais nova do que eu. Então, uma alimentação natural. Diminuir os industrializados. Tudo que desembala. Industrializado tem uma grande quantidade de sódio, de corante, de açúcar nas suas composições. Fazer exercício físico. Dormir bem. Pelo menos 7 a 8 horas de sono. Pelo menos não. Dormir entre 7 a 8 horas de sono. Com qualidade. Fazer isso. Próximo. Controlar o estresse e a ansiedade. Então, quando você se estressa demais e tem muita ansiedade. Você tem aumento do cortisol. Que é o hormônio do estresse. E da adrenalina. Que afeta o nosso sistema imune. Geralmente, depois de períodos de estresse, vem doença. Você provavelmente conhece alguém que tem um câncer. Que teve câncer. Que teve infarto. Essas pessoas passaram por problemas na vida. Às vezes uma separação, uma demissão. Empresa que quebrou. É muito comum. Jejum intermitente melhora muito a imunidade. Eu não estou pedindo para você passar fome. Mas para você pular uma refeição. Duas. Tá bom? Ozônio. É muito polêmico. A gente tem vídeo sobre ozônio. Você pode assistir. Mas o ozônio terapia pode te ajudar a melhorar a imunidade. E você pode tomar todos os dias um suco. Anota os ingredientes desse suco. Você vai colocar dentro de um suco. Uma folha de couve. Tá bom? Um pedacinho de gengibre. Pode ser ralado. O gengibre é ótimo porque ele é cicatrizante. Melhora o sistema imunológico. E desinflama. Você vai espremer um limão. Que vai melhorar a absorção dos nutrientes. E também tem vitamina C. E vai colocar um tomate. De preferência cozido. Tomate é rico em licopeno. Que ajuda inclusive a evitar câncer de próstata. E você vai colocar um copo de água de coco. Água de coco tem ácido láurico. Que se transforma em monolaurina. Que é antibiótico. Inclusive. A água de coco tem mais ácido láurico. Do que o leite materno que tem também. E tem também zinco. Tem selênio. E você vai bater esse suco. E vai tomar um copo por dia. De preferência de dia. Porque tem gengibre. E vai tirar teu sono a noite. Até criança pode usar. E gente. Lembrando que esses hábitos. Que eu falei aqui pra vocês. Tudo isso. É pra gente ter pela vida inteira. E não apenas quando a gente adoece. Tá bom? Não apenas quando a gente adoece. Lembrando pra vocês. Que hoje a noite. A gente tem um evento incrível. Chamado Descomplicando Detox. Esse evento vai acontecer às 8 da noite. É ao vivo. É gratuito. E fazer um detox. É uma boa opção. Pra você melhorar a sua imunidade. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Escreve nos comentários. Você é uma pessoa que tem imunidade alta. Imunidade boa. Ou imunidade baixa. Tá bom? Um grande abraço. Viva com saúde. Viva com paixão. E com Deus no coração. Tchau, gente.